Eu finalmente tomei vergonha na cara e resolvi me filmar fazendo academia e ficou maravilhosa a filmagem, né? Você pode ver aqui, que porra, que porra isso, mano? E pior é que um vídeo sério, tá? Eu não posso falar nada porque os meus vídeos que eu gravo e eu fico assim nessa cor, o cara olhando aqui atrás pensando, mano, que porra, essa é um espírito? Os meus vídeos que eu gravo e eu fico assim também são sérios, né? Eu fico, às vezes o meu rosto nem aparece de tão brilhante que eu fico. Personal, Fábio Vilas Boas. Vamos ver os comentários aqui desse vídeo? É o vídeo mais visto dele. O resto pega, tipo, 500 visualizações, por quê? Ah, tá falando sério demais. Esse aqui ele tá falando sério enquanto é um espírito. Obrigado, ficou bem claro. Os caras não perdoam, velho. Precisa virar uma entidade ou é só um exemplo? Execução brilhante, meu Deus, velho, coitado. O cara tá de skin selecionada. Enfim, o meu problema com isso é o seguinte. A câmera, o setup que eu uso não é dos melhores, né? Pra ver se eu consigo mostrar aqui o que tá sendo feito. Nossa, vai ser difícil, né, ver no celular. Mas, enfim, tem minha camerazinha aqui. Véia pra caceta, tem uns sete anos essa câmera. Uma webcam pra fazer vídeo chamada com a sua avó. E atrás, isso aqui não é nada mais, nada menos do que uma lâmpada. É um abajur. Eita, não dá pra ver nada, vou ter que virar aqui. Que tá pendurado aqui. E eu coloquei um papel na frente pra luz não ficar totalmente na minha cara. Só que esse papel meio que não faz nada, né? Ele fica tipo a luz da lua. A luz do sol, quase. E a câmera também não ajuda. Por quê? De vez em quando ela acorda bem, mas de vez em quando ela acorda assim, né? Com o branco estourado. E eu não sei o que que é. Espero que alguma marca possa me patrocinar aí pra eu melhorar isso. Eu podia simplesmente comprar, investir no meu canal, né? Mas por quê? Se eu tô ganhando dinheiro assim, melhor não mexer em time que tá ganhando. Pronto, voltei ao normal. E o vídeo de hoje não é sobre esse fantasma da academia. Mas sim sobre o Reddit R André Young. A página onde as pessoas se juntam pra falar mal de mim, no geral, né? Que eu não tenho controle nenhum sobre a página. Porque eu acho que eu sou mó... Eu consigo deletar alguma coisa. Por exemplo, isso aqui. Ocultar, denunciar... Não, eu não consigo deletar nada. Eu tenho zero poder nessa página. Vocês acham que ver o vídeo em baixa qualidade, o cara ele vê em asse. Só com letra. Mano, ele ficou bom, né? E minha cara ficou igual fica no vídeo. Literalmente não aparece o meu rosto de tão forte que é a luz. Que que é isso, mano? Como é que o cara faz isso? Deve ter um site, né? Pra transformar vídeo em texto. É, já achei. Foi fácil de achar isso. Vou pegar um videozinho curto aqui. Esse videozinho do meu jogo que eu coloquei na Steam. Não, na verdade vai aparecer na Gamescom. Porque esse jogo, aparentemente, foi indicado como top 10 melhores do Brasil pra Gamescom. Esse aqui, pra quem não tá ligado, é o Three Kings. Se você escrever, Três Kings. No Google, talvez... Não, não aparece um filme com esse mesmo nome que eu nem sabia que existia. Three Kings, It Isles. Será que aparece? Aparece. Daí é o primeiro aqui que você pode jogar. Levinho. Roda em quase qualquer... Roda até no celular, mano. Alguns celulares rodam. E tá da hora esse jogo, hein? Cara, tudo isso pro vídeo ficar assim. Vamos ver. Nossa, não dá pra entender nada que é o jogo, né? Ficou muito ruim isso. Meu Deus do céu. É que também o jogo não ajuda, né? Se fosse uma cara de alguém, talvez seria mais óbvio. Puta, ficou horrível. Não acredito que eu esperei 5 minutos pra isso. Tá bom. A vida é feita disso, né? Simplesmente André lançando moda de um jeito peculiar. Aquele cara que parecia comigo o tio cabelinho de Koki Samurai. Agora, ele cortou o cabelo também. O André Verso tá todo se alinhando, né? Todo mundo cortando o cabelo. Legal a moda dele. É o terno de costas. Ah, ficou legal mesmo. Ficou parecendo um padre, né? Ah, não. É o My Conquista. O cara falou aqui embaixo. Entendi. Apenas André Young no vídeo do Jazz Ghost. Cara, realmente usaram minha cara pra isso. Ou eu tô ficando maluco, né? Pegaram uma print da minha cara e colocaram. Que jogo que é esse aí? Deve ser aqueles jogos de terror do It Isles, né? Vamos ver. E últimos vídeos do Jazz Ghost. Não deve ser difícil de encontrar. Aqui, ó. O jogo do ônibus. Mas tem meia hora de vídeo. Como é que eu vou me encontrar nesse jogo aqui? A pior que eu achei, mano. Olha lá. E até o brilho na cara é igual, né? Tudo isso os caras copiaram. Cheguei. Porra, dá aí, dá aí esse ticket. Deixa eu entrar. Pô, e tem alguma coisa com esse personagem aqui, hein? Falou que o boneco corre pro mato. Eita, tem um... Mano, interessante esse jogo. Quem sabe eu não jogo. Realmente é só adolescente aqui? Aqui aonde? No Reddit ou no meu canal no geral? Daí eu fiz aqui o teste de idade. Até 14 anos tem 10 pessoas. Ó, se você tem menos de 13, não assista, hein? Não pode assistir YouTube. Só YouTube Kids. É verdade. Segundo a legislação aí do YouTube, você tá sendo um criminoso. De 15 a 17... Mas essa janela ficou muito curta, 15 a 17. A maioria, eu acho que é aqui. Nah, se bem que é. Pode ser. 18 a 22 são 4 anos, né? 15 a 17 são só 2. Então 18 a 22 tem mais chance de ser. É, do que eu encontro a galera na rua, eu acho que o grosso tá aqui, ó. Muita gente do ensino médio, porque eu não posso passar numa porta de ensino médio, que alguém vem querer tirar foto. E muita gente da faculdade também, né? 18 a 22 anos. Aqui, 23 a 27, tem uma galera também, né? O pessoal que já tá trabalhando. Não é incomum Deus sentar num lugar, assim, pra tomar umas cervejolas. E algum dos trabalhadores ali conheceu o canal, né? Um garçom, alguém que trabalha no bar e tal. 28 a 32 já começa a ficar mais escasso. 33 ou mais. Tem, mano, tem algumas pessoas mais velhas, 60 a mais, que já me vieram me parar na rua. Mas eu acho engraçadíssimo. Não é frequente. Mas é interessante saber essa estatística. Eu acho que tá bem correta, assim. É que eu tenho acesso a isso no YouTube, só que no YouTube é meio fake, né? Porque as pessoas que tem menos de 18, falam que tem mais de 18 pra poder assistir qualquer vídeo. Então não é muito realista. Celular do André, do estilo Fruit Graero. Mano, como é que você usa um celular assim, velho? Ele treme todo. Não, ficou horrível isso. Não, sem condição. Por que esse fundo tremendo não... Ele não agrega em nada, tá ligado? Nem bonito ele não é. Agora, o cara que tentou deixar o celular Fruit Graero, ele conseguiu melhor. Agora, como é que deixa esse relógio assim? Tem que baixar um aplicativo? Porque o meu não é da hora. O meu é, tipo, só um relógio... É relógio com a temperatura, né? Ou será que tem que morar em pelotas pra ser assim? Ó, o meu fica assim, mano. Ele é bem flatzão, bem zoado. Daí aparece aparecido. Os caras, ô, o André mora no Nordeste, qualquer coisa. Mano, é o nome do bairro, velho. Mas é, o seu ficou mais Fruit Graero que o meu. E o meu, desde que eu fiz aquele vídeo de transformando ele em Fruit Graero, eu nunca mais tirei, né? Esse aqui também, meu celular Fruit Graero. Gostei dessa mensagem do AOL. Legal os peixinhos no fundo, mas eu acho muita informação, né? Nessa parte de baixo. Agora, esse treco em cima ficou legal. Eu fiz isso no meu também. Aí, essa parada cinza em cima, onde fica o relógio e tal. Ah, ficou maneirinho, né? Isso aqui eu simplesmente peguei a UI do Nintendo Wii e coloquei no meu celular. Aqui na parte de dentro tinha também, mas eu tirei porque mudou o relógio, mano. Às vezes ele atualiza, muda o relógio. E daí, tudo que você tinha feito pra ficar bonitinho ali, certinho, encaixado, ele desencaixa. Daí tipo, ah, mano, não tenho paciência mais pra fazer isso. Inclusive, tem o site oficial do Fruit Graero, mais loja Fruit Graero. Vamos ver aqui. Bem-vindo ao site... Mano, que site lindo. Olha as janelas dele, são todas em transparência. Consigo tirar isso aqui? Clicar pra fechar? Não. É que deve ser melhor de ver no celular, né? Isso. Vou deixar grande assim. Interessante. Um site inteiro de Windows Vista. Eu preciso baixar o Windows Vista, inclusive, pra fazer vídeo, né? Tô enrolando isso. E a loja Fruit Graero tá com desconto, inclusive. Eu não tô sendo pago pra falar isso. Até porque eu nem acho que eles entregam pro Brasil. Mas vende, tipo, camiseta... Ah, zoado, mano. Não vale a pena comprar produtos Fruit Graero. Nada a ver. Braceletes... Ah, e esse mouse? Não! Esse mouse eu vou ter que comprar, velho. Realmente, achei o lugar que vende isso. Eu não acredito. 25 dólares! Puta, 125 reais. Mas dá um vídeo isso. Mas só o mouse, será que eu consigo trazer um vídeo em cima desse mouse? Pô, mas ele tem o Nemo. Eu gosto desse do... Do patinho, hein? 25? Ah, mas acabou. Compraram todos. 25 dólares? O mouse, não tá dizendo a entrega, né? A entrega deve ser muito mais. Putz, cara. Já compraram todos. O pessoal tá maluco pra comprar esses mouses. É, não tem mais mesmo. Nos Estados Unidos, eles têm tanta grana sobrando que eles compram qualquer coisa, né? É impressionante. Lâmpada Fruit Graero. Nossa, velho. Que doideira. Tudo meio de aquário, né? Eu não diria que é Fruit Graero isso. Inclusive, eu diria que os caras tão fazendo dropshipping. Que é aquele negócio que esse produto vem da China, de outro lugar. E daí, tipo, ele só cai na sua casa. Quer ver? Vamos tentar comprar. Ah, delivery pro Brasil. Será que rola? Hã, pior que tem. 15 dólares. Eu não vou comprar isso nem a pau, velho. É feio demais. Deus o livre. O mouse eu compraria. De resto, é zoeira dos caras, mano, isso aqui. Eles só juntaram produtos que podem ter a ver com o tema, né? E tão vendendo de outro lugar. Eu não caio nessas, não. Criei o André de pouco tempo atrás no Minecraft. Quando ele tava com o cabelo, né? Eu não entendi se eu sou esse ou eu sou o villager de biquíni. Que ficou... Sei lá, é normal ficar excitado vendo isso? Eu espero que sim. Você sabia na aula de história, essa galera vai passar no vestibular com nota 1 milhão, né? Isso quando colocam os meus vídeos na aula de biologia. Ô, calma aí. O que aconteceu nessa sala de aula? Por que que tem uma porta que foi tapada com um bagulho de... Isso aqui seria uma porta? Por que não parece? Parece que é uma ex-porta que colocaram um tapume. Por que? Deve morar um aluno aí dentro que tá sendo torturado e não querem deixar ele sair, né? Senão ele vai matar todo mundo. Daí do lado aqui tem aquele do... Isso não é um cachimbo. Pô, que escola que é essa, velho? Pra eu nunca estudar lá. Aprendendo desinformação. É isso aí, é a escola da vida. Agora vai ter o André na aula de biologia. Já me mandaram várias vezes tocando meu vídeo na aula de biologia. Os professores nem desconfiam que a maior parte do que eu passo é desinformação, né? Eles aprendem comigo. O professor que aprendeu comigo há 5 anos atrás, hoje tá passando a desinformação que eu passei lá no passado. Nossa, foi estranha essa frase. E daí o cara simplesmente me colocou num trabalho de biologia da escola. Além do pica-pau árabe, né? Cachorro. Se eu fosse professor eu dava tipo 1, só pelo esforço que ele teve. Daí me colocou versão abelha, né? Entendi. É, eu daria 1. Mas não é um bom trabalho, não. Petição pra o André jogar Plants vs Zombies Heroes. É tipo Super Autopad, só que bom. É tipo online? Você luta contra a galera? Acho que sim. Meu, doideira, hein? PVZ Heroes. Puta, os caras copiaram o Super Autopad, só que melhorado. Eu não acredito. Jogue contra amigos e inimigos. Quem sabe? Quem sabe eu faço um vídeo aí. Eu vou dar uma jogadinha antes. Ver se é tudo isso mesmo, que não parece ser, né? De nada de conta, se a franquia Plants vs Zombies tá defasada já faz uns 10 anos. Mas vai que, né? Os caras aqui no comentário. Eu lembro que esse jogo é tão pay to win que se você vender sua casa, você ainda continua fraco no jogo. Depende de onde você mora, depende de quanto vale sua casa, né? Eu sendo fã de Plants vs Zombies, eu discordo. Esse daí é uma merda total feita pela EA. É, tem cara mesmo, né, velho? Não sei se o André já explicou, mas por que ele não usa mais as músicas dele? Que ele mesmo fez nos vídeos? Mano, eu vou te explicar. Porque as músicas, elas são... Tipo assim, quando você quer colocar uma música de fundo, você quer uma música que não tenha muita personalidade. E essas músicas que eu fiz, elas têm personalidade demais. Que faz sentido quando você tá num momento temático do vídeo. Mas não faz sentido pra um vídeo no geral. Por isso que as melhores músicas pra colocar de fundo dos vídeos são as do Nintendo Wii, que é uma bolsa nova. Que ela não é triste, nem feliz, nem com raiva, nem com qualquer outra emoção que eu esqueci. Eu só sei essas três. Então tipo, você pode... E elas têm oito minutos, as músicas do... da loja do Wii. Então você pode tocar ela duas vezes inteira, de cabo a rabo, pronto. Já foi o tamanho do vídeo, né? Algumas informações aqui sobre mim, que quando você coloca no Google, aparecem. E em 1996, quando eu tinha dois anos de idade, eu casei com Carolyn McLean. Daí, com cinco anos de idade, eu fui diagnosticado com câncer de próstata. A pessoa, o homem mais jovem, né? A ter câncer de próstata. Foi removido com sucesso em cirurgia em janeiro de 2000. E desde então, eu virei esse cara bonitão que você conhece. Interessante, eu não sabia isso da minha vida, mas talvez eu era muito pequeno pra lembrar, né? Mano, eu vi isso aqui e literalmente, ninguém tem personalidade, né? Ninguém é um floquinho de neve. Porque tudo que tá aqui me descreve. O Zumber, de 95. Tá, eu sou de 94, mas tá ali, ó. Pô, 2005 foi o melhor ano que já existiu. Concordo, foi anos bons, né? Ainda mais que a gente tava na época do Lula, porra. O dólar varia, era um pra um, né? Dava pra todo mundo ter bastante coisa. Game Boy, dor nas costas. Dor nas costas, eu não tenho hoje em dia. Às vezes, às vezes eu tenho, mas pouquinho. Não comparado com as outras pessoas da minha idade que eu conheço. Linkin Park nunca foi muito interessante aqui pra mim. Na época eu até gostava, mas System of a Down eu sou meio nerd até hoje. Eu considero uma das minhas bandas favoritas. E, tipo, 10% das músicas que eu tenho salvas no Spotify são do System of a Down. Oblivion gostei muito quando joguei. Hoje em dia eu já tentei jogar de novo. Mas, ah, é muito velho. Tá defasado. Super Smash Bros, nunca gostei. Isso aqui eu não sei o que que é. PS2 era da hora, todo mundo tinha, né? Beyblade, não preciso nem falar. Dragão Branco dos Olhos Azuis. Tadadadã. Tem aqui também, comprei no AliExpress. Essa versão douradona, né? É, tipo, é meme. É só bonita aqui, mas não é uma carta de verdade. Mas, em compensação, tem esse brother aqui também. E eu comprei esses dias esse. Pô, foi 50 conto esse mago negro. Mas eu pensei, se eu não comprar o mago negro agora que vale entre 50 conto, quando eu vou comprar, né? E o foda é que eu nem sabia, mas ele é, tipo, de uma edição comemorativa. Então, aqui embaixo, não vai dar pra ver porque tá zoado. Mas, aqui, ele aparece, tipo, tem um 25 e tal. Não é, tipo, a carta real mesmo. A carta real é muito mais cara, tá? E agora, pra finalizar, não sei nada de programação. Devo comprar o curso do André? Não só deve, como você é obrigado por ler. Tá escrito na Constituição Brasileira. Mas, olha, sem querer me gabar, eu fiz um ótimo trabalho de ensinar o básico de programação. Então, ó, aqui tá dentro do curso, tá vendo imagens exclusivas. Módulo 2 inteiro aqui são, porra, quantas aulas aqui. 28 aulas, vários desafios e tal. Você vai aprender zeradão mesmo como programar. Daí, depois, tem o módulo Programação Intermediária. Além de que eu ensino a usar o que você aprendeu de programação pra fazer os jogos. Então, é mais programação. Mano, é um curso que é bem focado em programação no geral, tá? E depois, as últimas partes são mais de design e tudo mais. Tem aqui mais pro final. Só que o começo dele, tu vai passar uns meses aí travado na programação. Pode ter certeza disso. Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até mais. Tchau!